Música Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vicky e hoje eu vou te ensinar duas composições de mesa bem bacanas. Vamos lá? Música Bom galera, a gente está aqui agora com uma composição de mesa para um jantar romântico. Naquela noite que você está afim de encantar sua namorada, seu namorado, então aí você resolve fazer essa composição legal, bonita e super fácil e simples de fazer. Nós usamos um jogo americano azul e branco, que a gente já tinha, um suplá, o prato principal, a sobremesa e o guardanapo. E aqui a gente só colocou um anel com uma flor aqui, só para dar um toque bonitinho. Agora eu vou falar para vocês sobre os arranjos. Aqui a gente colocou uma taça convencional de vinho, tá? Vou até tirar daqui para a gente conseguir visualizar melhor os outros itens. Aqui nós temos um porta-petisco, que a gente colocou as florzinhas, ó. Tem rosa, tem essas outras florzinhas menores para a gente deixar mais charmoso. Ficou super bonitinho. Aqui é um saleiro, que a gente colocou cada furinho e a gente conseguiu colocar uma plantinha. Então ficou bem criativo e bem interessante. Aqui é uma taça de licor. Então você pode colocar, fazer um arranjo bem delicado também nessa peça. E pode ser mais de um, não precisa ser só um. Você pode fazer dois, três, depende do tamanho da sua mesa também. Se for uma mesa muito extensa, você pode fazer até quatro, cinco e fica super legal. Aqui, não sei se vocês conseguem ver direitinho. Aqui é uma taça de champanhe com um botão de rosas. E aqui em cima a gente colocou uma vela para fingir um castiçal. Então fica bem bonitinho, bem fofo, bem delicado. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês dessa linda mesa de chá para você servir seus amigos, suas amigas, num chá da tarde, num café da tarde. Porque, gente, essa mesa está maravilhosa, não está? Eu vou começar com vocês por aqui. Aqui é o seguinte. A gente colocou nada mais, nada menos do que um prato de sobremesa, o pires e a xícara. Então aqui não tem segredo, né? Aqui a gente usou um guardanapo de tecido super fofo. Aqui a gente amarrou uma palhinha com o broto, um botão de rosas. Aqui a gente está usando uma xícara. Ela é uma xícara grande que a gente compra no supermercado, enfim, em vários lugares. E aqui a gente pode fazer um arranjo lindo, maravilhoso, com a flor que você quiser, com as cores que você quiser, que você quiser compor. Aqui a gente quis compor com o azul e o rosa, mas você tem N opções, fica ao seu gosto, né? Aqui a gente usa esses potinhos pequenininhos, que são uma graça, que você pode encontrar com preço super legal. Para a gente colocar ou geleia ou manteiga, requeijão também tem essa opção. Esse aqui é um porta-petisco, que você pode colocar para servir torradinhas ou algo do tipo. Aqui a gente está usando um bule bem fofo. Aqui você pode colocar água quente ou leite, o que você desejar, o que você preferir. Agora eu tenho uma dica muito legal para vocês. Tem esse porta-bolo que a gente já tinha aqui em casa, tá? E a gente acabou utilizando ele para colocar o bolo em cima. Só que se você não tiver esse porta-bolo em casa, o que é comum, né? Às vezes a gente não tem mesmo essas coisas. Então eu vou dar uma dica muito legal. Se você não tem esse porta-bolo, basta você ter um bolzinho desse e, vou tirar aqui de trás, um prato normal de jantar. Legal se for da mesma composição, mas também se não for, não tem problema. Aqui, e a gente pode colocar os dois desse jeito aqui. Não sei se está pegando na câmera, mas, ó, a gente pode fazer desse jeito, que fica lindo também. E é tranquilo, vai receber seu bolo, vai ficar maravilhoso também, seus amigos vão adorar a ideia e vai ser sucesso. Então, essa é a dica para vocês, tá? Se vocês não tiverem o porta-bolo, usa o bolo com o prato convencional, que vai dar super certo. Outra dica é... Esse aqui. Eu adoro esse item. Por quê? Porque ele é super coringa. Você pode colocar o que você quiser aqui. Você pode colocar macarrão, docinho, pão de queijo, qualquer coisa, e ele vai dar um efeito super bacana. É que agora a gente não colocou, porque a gente não tinha aqui, mas se você tiver algo parecido na sua casa, usa, porque ele vai ficar muito legal, muito bacana. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você receber todas as informações, as novidades do Vick Decor. E obrigada pela visita. Aguarde o próximo vídeo, que em breve a gente vai compartilhar muito, muito, muito mais novidades.